Fala rapaziada, Fábio Rosario da Rosario Jones Hoje o vídeo é inédito aí pro meu canal do YouTube Caetano Veloso, Eclipse Oculta, essa música é linda demais E a levada da bateria nessa época era uma coisa mais simples mesmo Não tem muito segredo Tá no ritmo, não tem nada quebrado Só que o comparativo que eu sempre faço A versão antiga com as versões ao vivo A versão ao vivo já tem uma coisa bem bacana A gente tem as levadas rock and roll que a gente costuma usar Essa levada aqui é bem rock, muito usada no rock Mas a gente tá no instrumento de percussão, a bateria Essa mesma levada, dependendo dos instrumentos que tem em volta, muda muito E uma coisa que me chamou a atenção Foi num CD ao vivo que o Caetano Veloso fez em 1999 De Prenda Minha, é o nome do CD Muito bom, por sinal Tem essa versão do Eclipse Oculta Porrada total Se você fechar o ouvido e escutar só a bateria Você pensa que é uma música até de headcore, sem pela levada Mas os instrumentos de sopro dão um charme na música totalmente diferente Foi a partir dessa música que eu entendi a diferença de headcore e ska Porque a bateria nos dois muitas vezes são iguais Mas o que diferencia o headcore é que só tem as guitarras com os efeitos bem pesados E o ska tem a guitarra com o efeito mais tranquilão E a metaleira, os instrumentos de sopro Então é o que muda a música Mas a levada da bateria às vezes é a mesma coisa A música também não tem nada assim de mais Mas essa percepção que nós bateristas Às vezes a gente deixa passar um pouco E a música já começa na forrada E a música também não tem nada assim de mais E a música também não tem nada assim de mais Tem umas brincadeirinhas no chimbau, né? Que assim, é uma música que permite você fazer muita coisa Aberturinha de chimbau Você pode aplicar algumas caixas a mais no meio da levada A abertura de chimbau é aberta E tem uma viradinha nos tons aqui que é meio Que é simples também na hora que você toca E tem uma hora que a bateria entra na onda da percussão Vou tentar entrar junto Acho que é depois dessa parte Acho que é depois dessa parte E a música também não tem nada assim de mais Nada tem que dar certo Nosso amor é bonito Já não disse alguém ver Agora atrasado em amigo E paramos no meio No sexta-feira Eu vejo que você me lembra E a perigora é me dançar a do lado Não quero que você Pera comigo Quero ser seu amor Quero ser seu amigo Quero que tudo saia Quero ser seu amigo 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 Eu não posso fazer muito barulho, né, galera? Eu moro num prédio, são 9h15 da noite já. Eu acho que eu já abusei demais. Mas quero que fique claro essa percepção dos outros instrumentos, que dá um diferencial na música, é claro. E pra nós bateristas, às vezes a gente esquece de levar isso um pouco a sério. A gente simplesmente pega o time e vai, né? E isso permite... O fato de ter esses instrumentos de sopro permite que a gente consiga fazer bastante coisa na bateria. É uma virada, é uma abertura de chimbal. O instrumento de sopro aqui é muito forte. Mas o baixo também, se você for analisar fundo, o contrabaixo fica numa levada muito da hora. Que é onde você pode também levar a sua condução junto com o baixo, né? Como sempre, né? O casamento perfeito, bateria e baixo. Galera, se inscreva no meu canal, opinem. Dê sugestões. Fala se tá bom, fala se tá ruim. Se tá ruim, pode falar que eu não ligo, eu não tenho problema, beleza? Espero que tenha curtido essa dica. Vou pensar em algo mais diferente pra próxima, né? Eu peguei dois artistas da MPV, né? Vou ver se eu pego alguma coisa do rock mesmo pro próximo vídeo. E vamos que vamos. Rosário Drums. Hoje, as camisas da Rosário Drums tá tudo lavada. Então eu usei na minha banda, a Chevette 75. Espero que não se importem, galera. Abraço, fiquem com Deus.